Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog, um que eu fico muito feliz de poder fazer junto com vocês, porque nós chegamos ao final da campanha de videogames, a segunda temporada. Eu fiz uma live com o Thunder bem recente, você ainda pode assistir ela inteira no canal da Twitch se você quiser assistir, depois eu faço talvez um compilado ou alguma coisa para botar aqui no canal, mas o importante é que você assista esse vlog se você faz parte da campanha ou não, para que você entenda o que vai acontecer a partir de agora. Antes de mais nada, eu não tenho como agradecer o bastante a vocês, eu e o Thunder pensamos muito antes de começar essa campanha, a gente fez uma campanha excelente, mas nós estávamos morrendo de medo do que a gente estava tentando fazer, era algo não testado, nós fizemos a primeira temporada de videogames por conta própria, é um formato que não é popular no YouTube, é um formato que não deu um boom de inscritos, nem de dinheiro, nem de views para a gente, mas é uma coisa que a gente fez com muito carinho, com muita paixão, muita vontade de produzir, e nós produzimos. E a gente ficou muito feliz com o resultado, muito, muito satisfeito com o resultado. Essa segunda temporada, a ideia era fazer algo maior e mais ousado e apenas se valesse de fato a pena. Nós conversamos muito durante meses sobre o que fazer e como fazer, e nós chegamos a um número de que o mínimo que a gente podia precisar para fazer videogames na segunda temporada ser uma realidade era mil reais, e foi isso que a gente acreditou que era necessário. E se a gente fizesse por mil reais, a gente faria o mínimo necessário, botaria no ar e nunca mais faria de novo. Simplesmente não faríamos mais de novo, porque a gente entendeu que o processo não vale a pena e que a gente entendeu que o nosso público não queria assistir isso. Colocamos essa ideia no ar e vocês superaram absolutamente todas as expectativas. Todas. Vocês surpreenderam a gente de uma forma que eu não achava que era possível. Nós chegamos a seis mil reais. Seis mil reais. O nosso topo, o nosso teto da campanha era três mil. Era o que a gente achava que era quase impossível de acontecer. Quando a campanha começou, a primeira semana da campanha, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Thunder no Twitter, via DM, em que eu disse para ele, Thunder, a campanha está indo bem. Eu acho que a gente vai conseguir mil e setecentos reais. Eu acho que vai dar para fazer uma campanha legal e a gente vai poder fazer uma série de vídeos bacana nas minhas férias. Você vem aqui para casa, a gente vai gravar um monte de coisa bacana, a gente faz por diversão. Eu acho que a gente vai conseguir mil e setecentos reais. Essa era a minha maior expectativa. Eu não achava que era possível conseguir mais do que isso. E vocês fizeram a gente acreditar que isso é viável. Cem pessoas participando, seis mil reais foram suficientes para financiar esse projeto, dobro do nível máximo que a gente tinha planejado, o suficiente para criar uma temporada de um ano de videogames. Em que o Thunder vai vir aqui na minha casa gravar, nós vamos fazer uma quantidade enorme de vídeos e eu quero poder conversar sobre isso com vocês. O que vai acontecer agora é o seguinte, nós terminamos a campanha no Catarse, nós vamos agora, nós temos que esperar o Catarse fazer a liberação do dinheiro, eles vão tirar a parte deles, obviamente, e aí nós vamos receber os fundos necessários e a gente vai começar a fazer a votação dos jogos. A maior parte dos jogos são selecionadas por mim e pelo Thunder. Existe uma fatia de jogos que são selecionados pelas pessoas que participaram da campanha nas faixas de cem reais e duzentos reais. Essas pessoas vão escolher jogos, nós vamos fazer episódios exclusivos sobre esses jogos que elas escolheram para a gente. E do restante, eu e o Thunder decidimos que a gente vai pegar sugestões de todos, vamos fazer uma lista mestre e as pessoas que participaram da campanha vão votar nessa lista mestre. E os dez jogos mais votados dessa lista vão virar episódios também. Então existe um grande grupo de material aí que precisa ser analisado e nós precisamos fazer que essa votação aconteça. Essa votação leva tempo porque todo mundo tem que ter acesso a ela, as pessoas têm que ter dias para ter acesso a ela, para poder ir lá fazer os seus votos, poder escolher. Cada pessoa vai poder votar em cinco jogos diferentes. Você pode sugerir um jogo, mas você pode votar em cinco. O motivo pelo qual a gente fez dessa forma é porque a gente quer que as pessoas olhem para as outras opções, não apenas para as delas mesmas. Para que você possa ver as opções de outras pessoas na lista e você vai lá e pô, eu também gostaria de ver esse. E você vai lá e vota. Então cada pessoa vai ter cinco votos e você vai poder escolher cinco jogos. Você pode até mesmo votar cinco vezes no mesmo jogo se você quiser, não é problema nenhum. Cada voto vale um ponto, os jogos com mais pontos, os dez maiores, vão ser selecionados. Você que participa da campanha do Catarse, você vai ter no e-mail que você utilizou para se inscrever no Catarse, você vai receber um e-mail, você já recebeu um e-mail com o link de uma lista que o Tanger criou, onde você pode colocar lá os jogos que você quer, que você escolheu ou que você quer votar na lista para votação e as frases das pessoas do nível de 100 e 200 reais que você quer que a gente diga no início do episódio dedicado a você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pedir para divulgar uma página sua, você pode pedir para a gente ler um texto seu, uma frase sua, uma mensagem, o que você quiser. E esses jogos vão ser selecionados. Alguns desses jogos eu já tenho, alguns eu comprei, porque a gente pediu para as pessoas irem antecipando a sugestão. Eu aproveitei o feirão da Steam e comprei alguns desses jogos para a gente ter eles comigo. E o que eu não consegui acesso ou que eu não consegui comprar, eu vou baixar, jogar, depois eu compro o jogo, porque agora a gente vai receber o dinheiro da campanha, eu posso fazer isso, não há problema nenhum. Agora eu tenho recursos para isso. Então o que vai acontecer agora é que você vai receber um e-mail e nesse e-mail você vai poder fornecer para a gente o seu nome, que você quer que a gente leia e apareça nos créditos finais dos episódios, o seu Twitter ou Facebook, caso você queira que isso apareça também, e os jogos para você votar. Você vai receber uma lista onde você vai poder fazer a votação e você vai poder fazer esse processo. A partir daí, eu começo a fazer a preparação técnica dos episódios. Eu já tenho uma lista com os jogos que vão ser gravados, eu vou esperar, óbvio, a votação terminar para completar essa lista. Eu fiquei responsável de separar os jogos, criar o nosso cronograma, cada dia de gravação, o que vai ser gravado naquele dia, vai ser tudo pré-determinado. Eu vou montar esse material, eu vou montar o setup com todos os jogos, com todo o material pronto, e aí o Thunder, quando tudo estiver pronto, ele vem na minha casa e nós iniciamos um processo de gravação de uma semana, onde a gente vai gravar todo o santo dia sem parar. A partir de agora, com a campanha terminada, as pessoas que participaram da campanha vão ter acesso a um grupo secreto no Facebook. Esse grupo secreto no Facebook é um grupo fechado só para o pessoal que participou do Catarse. E nesse grupo você vai receber vídeos dos bastidores. Esses vídeos são pequenos vídeos que nós vamos gravar durante os dias de gravação e nós vamos postando aos poucos lá no grupo do Facebook para o pessoal ter acesso. Nós também vamos fazer vídeos com perguntas e respostas, em que nós vamos mensalmente enviar para vocês um e-mail, onde vocês vão poder mandar para a gente perguntas, eu e o Thunder vamos abrir uma call entre eu e ele, nós vamos ler e responder as suas perguntas. E esses vídeos também vão aparecer, eu acredito que eles vão aparecer com toda certeza no grupo secreto do Facebook e possivelmente na LBTV também, por serem vídeos maiores. E vocês vão ter acesso a esse material todo também, para poder assistir junto com a gente. Eu só quero poder fazer um vídeo para agradecer vocês. Vocês surpreenderam a gente de uma forma impressionante, literalmente impressionante. Nós não acreditamos que esse tipo de formato era viável no Brasil. E vocês provaram que a gente estava errado. Esse formato é viável no Brasil, pelo menos de alguma forma. Vocês querem assistir isso junto com a gente, vocês querem que a gente faça vídeos sobre isso. E a gente vai fazer. Não tenha a menor sombra de dúvida, a gente abraçou muito mais do que a gente é capaz de fazer. São 120 vídeos, são 12 vídeos de perguntas e respostas, são 12 live streams de videogames, são grupo de Facebook secreto, são vídeos de bastidores. Fora todo o trabalho que o Thunder tem na LBTV e eu tenho com Caps Lock. Em apenas uma semana. É muita coisa. É um volume estúpido de material e eu não faço a menor ideia de como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso. Honestamente, eu fico um pouquinho em pânico porque é muita coisa. Vocês fundaram um especial de Halloween. Vocês fizeram acontecer um especial de ano novo. Um especial de Natal. muita coisa maluca aconteceu. A gente teve aí a brincadeira de botar o Corey no meio da brincadeira também. Ele apoiou a gente, ajudou muito. A campanha deu um boom com o apoio dele também. A gente quer que ele participe da brincadeira também. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Tem muita coisa que tem que ser definida porque tem uma logística maluca por trás que a gente tem que desenvolver ainda. Tem um processo muito longo pela frente, mas já está tudo em produção a partir de agora, graças a vocês. Então eu queria poder fazer esse vídeo para agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pela força que vocês nos deram. Vocês fizeram videogames a segunda temporada se tornar uma realidade e agora vai acontecer um ano inteiro de episódios de videogames para vocês curtirem no canal Caps Lock, na LBTV. E vocês vão poder acompanhar tudo numa única playlist. Vai ter a playlist videogames onde você pode assistir a primeira temporada se você não assistiu. E basta acompanhar essa playlist em qualquer um dos dois canais e você vai ter acesso a todos os episódios. Se você participou do Catarse, você vai ter acesso aos episódios antecipado através de um link que a gente vai fornecer para vocês. Também lá pelo grupo do Facebook. Então eu só queria poder fazer um vídeo para agradecer a todos vocês, avisar para vocês que os trabalhos já começaram. Nós estamos em pré-produção agora. A gente só está esperando o dinheiro entrar para poder começar a comprar material, poder comprar equipamento, pagar a passagem do Thunder para ele poder vir para cá, conversar com o Corey para saber como é que a gente vai fazer isso, porque a gente não faz a menor ideia de como é que a gente vai fazer isso ainda, a comprar os jogos que faltam e apenas começar a produzir o material para vocês. Então fiquem de olho no canal Caps Lock, fiquem de olho na LBTV e fiquem de olho no Twitch também, porque nós vamos ter as live streams acontecendo por lá. Talvez a gente faça live stream no YouTube também, não faça a menor ideia, para variar um pouco, não sei, mas acompanhem porque vocês vão participar desse processo também. Chequem a sua pasta de spam. O e-mail do Catarse pode ter caído no seu filtro de spam. Todo mundo vai receber. O seu e-mail não é especial. Nós temos vários e-mails de Gmail, de Hotmail, todo mundo recebe o e-mail. Não há falha, é um processo automático. Você recebeu no e-mail que você utilizou para se registrar no Catarse. Olhe a sua pasta de spam, porque está lá. Se você ainda não decidiu qual é o jogo que você quer que apareça na lista de votação ou no vídeo que você patrocinou com a sua participação de R$100, R$200, pense bem no jogo que você quer. Eu sei que muita gente quer ver jogos como Final Fantasy VII, Final Fantasy IX. Lembre-se que os episódios de videogame são episódios de 25 minutos em média. O que você quer ver de 25 minutos de Final Fantasy VII? O início do tutorial? Eu adoro o jogo. É um jogo fenomenal. O Thunder adora o jogo. Mas talvez não seja o melhor episódio para videogames. Pense nisso também. Pense em jogos obscuros. Pense em jogos ruins. Pense no seu jogo favorito. Pense naquilo que vai fazer você feliz e que você quer assistir. Nós queremos fazer esse vídeo para você também. Nós queremos que videogame da segunda temporada seja tanto seu quanto é nosso. Mas pense bem e faça sua escolha com carinho e com coração. Porque nós queremos que você fique satisfeito com o resultado final. Então eu só quero fazer esse vídeo para poder agradecer a vocês por todo o apoio. Acompanhe esse espaço. Deixem suas perguntas no comentário abaixo. Eu vou fazer o meu melhor para responder a todos vocês. E fiquem de olho no e-mail se você participou da campanha do Catarse. Nós chegamos a ser uma das campanhas mais populares em todo o Catarse. Com 600% da meta inicial alcançada. E isso foi graças a vocês, ao carinho, apoio e confiança de vocês. E a gente não vai desperdiçar o apoio que vocês nos deram. Então, vídeo aqui na segunda temporada vai acontecer. Muito obrigado. E foi por sua causa que a gente está aqui agora. Acompanhe as novidades e fique de olho no Catarse porque você vai receber novidades por lá também. E até lá, o meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock e este é FITUAL GAMES 2. Tchau. Muito obrigado por apoiar o canal e eu espero ver vocês por aqui. Você terminou de assistir um vídeo no canal Caps Lock e agora está se perguntando O QUE EU FAÇO AGORA? Mais vídeo? Mais vídeo? Vídeo? Hã? Hã? E aí? E aí? Obrigado.